do Procurador-Geral do Ministério Público. Não? Michel Reinhardt Reiner. Declara aberta a presente sessão ordinária deste pleno. Ausente o Conselheiro Durval Amaral por motivo de férias. Está convocado o Auditor Tiago Barbosa para a composição de quórum e também o Auditor Sérgio Aladares. Ausente o Auditor Cláudio Canha por motivo justificado. Coloco a ata da sessão ordinária de número 40 do dia 6 de novembro passado para homologação. Está em discussão. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo a palavra para comunicações e inclusão de processos em pauta. Conselheiro Ives Linhares. Sr. Presidente, apenas para devolver ao Conselheiro Durval Amaral o processo de recurso de revista 890662-13. Muito obrigado. Devidamente anotado. Continua a palavra livre. Para relato de sua pauta, passo a palavra ao Conselheiro Nestor Batista. Sr. Presidente e demais integrantes do Plenário, se houver tempo ainda, Sr. Presidente, eu quero incluir na pauta o processo 988-224-14, que é uma solicitação de certidão liberatória, município de Jandaia do Sul. Passo ao relato da pauta. Estendendo cumprimentos, Sr. Excelência, ao Auditor Sérgio Valadares, que foi obsequiado na noite de ontem em Minas Gerais, mas é homenageado aqui por todos neste dia de... dia da gentileza, não é, Dr. Valadares? Então, os cumprimentos a V. Exª e vida muito longa, com muita saúde. O relato da pauta tem o 988-224-14, solicitação de certidão do município de Jandaia do Sul. DCM fala que não houve cumprimento de obrigações do CIM-AM, é pelo indeferimento. DAT, Diretoria de Execuções e Controle de Pessoal, opinaram pela expedição. O Ministério Público opinou pelo indeferimento. E nós temos observado, Sr. Presidente, que há atrasos em quase todos os municípios, ou em todos, para ser mais claro, e nós temos concedido certidão com validade até 10 de dezembro, como fizemos, inclusive, na sessão passada, com o município de Curitiba e tantos outros municípios. Então, no caso de Jandaia do Sul, eu vou caminhar no mesmo sentido, pelo deferimento, até 10 de dezembro. Em discussão, votação, aprovado. O Protocolo 271.516.14, recurso de revista interposto pelo Presidente do Legislativo Municipal contra o Acórdão 465.14 da Primeira Câmara, que julgou irregulares contas relativas ao exercício de 2012, em razão da terceirização indevida de serviços de contabilidade. DCM, pelo não provimento, o Ministério Público também tem o mesmo entendimento, e a proposta do relator, pelo recebimento e pelo não provimento, mantendo-se a decisão do Tribunal. Está em discussão. Votação, aprovado. O Protocolo 552.426.14, Câmara Municipal de Palmas, recurso interposto pelo gestor Hilário Andrasco, pretendendo reformar a decisão do Acórdão 3054.14 da Primeira Câmara. e nós pudemos observar que foram vários apontamentos. Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem. Eu gostaria de pedir vista a esse processo. Não havendo manifestação, vista concedida. O Protocolo 642.140.14, Município de Santa Mariana, recurso de revista interposto pelo Prefeito Municipal, Jorge Rodrigues Nunes, decisão da Segunda Câmara, Acórdão 3717, contas irregulares no convênio, celebrado entre a Secretaria da Agricultura e Abastecimento e o Município de Santa Mariana. Apontamentos à ausência de documentos, licitações realizadas, aditivos ao ato formal da transferência, comprovante de devolução do saldo de convênio, termo de cumprimento de objetivos e ingresso de recursos de contrapartida, incorreção no preenchimento da planilha DAT-3 e atraso no protocolo da prestação de contas. A decisão determinou o recolhimento de valores solidariamente pelo ente municipal e pela senhora Maria Aparecida Lima Bassi com aplicação de multa à gestora em inscrição do nome no cadastro de responsáveis por contas irregulares. A DAT manifestou que não restaram sanadas às impropriedades e opinou pelo provimento parcial do recurso. O Ministério Público também acompanhou a diretoria pelo provimento parcial retirando exclusivamente a impropriedade relativa a procedimentos licitatórios, mantendo outros pontos pela irregularidade com a adoção de medidas inscritas e inscritas no acórdão desafiado. Também faço uma rápida análise e a proposta do relator vai acompanhar informação e parecer pelo conhecimento provimento parcial retirando-se o item referente a procedimento licitatório 1-2011, porém mantendo-se os demais e, portanto, a irregularidade das contas. está em discussão. Votação aprovada. O protocolo 550-113-14 trata-se de consulta formulada pelo senhor Christian Perillet Schneider, presidente da Sercontel SA Telecomunicações, Sociedade de Economia Mista integrante da Administração Pública Indireta do município de Londrina, na qual se indaga-se a participação, ainda que majoritária, de uma sociedade de economia mista no capital social de uma empresa privada, a transforma em sociedade de economia mista. Questiona, ainda, o consulente se a empresa que não foi criada por lei específica, mas que possua o seu capital social composto majoritariamente por uma sociedade de economia mista, ou seja, que possua uma sociedade de economia mista como sócio majoritário, estaria obrigada a adotar o regime público de gestão, concurso público e licitação, e se tal empresa estaria sujeita à jurisdição do Tribunal de Contas competente. Eu tenho a impressão que distribui, ainda que tardiamente, não é? A proposta de voto desta consulta. O trâmite foi normal, diretoria de jurisprudência, diretoria de contas, ministério público e veio para este plenário. Em sede preliminar, saliento que a presente consulta não está formulada em abstrato, requisito essencial para o conhecimento de consultas consoante o artigo 38 da Lei Orgânica do Tribunal e o artigo 311 do Regimento Interno, uma vez que versa sobre projeto de reestruturação da empresa ESC, Companhia Nacional de Call Center, como referido pela orientação 125.7 barra 2010 da gerência de assuntos legislativos e normativos da Procuradoria Geral do município de Londrina. Entretanto, aproveita a presente consulta a previsão normativa do parágrafo primeiro do artigo 38 da Lei 113 de 2005, tendo em vista a evidência de relevante interesse público, flagrante na medida em que a consulta indaga a respeito do controle acionário de empresas privadas por sociedade de economia mista, e suas consequências, razão pela qual conheço da presente consulta. Observo que as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta do Estado e necessariamente constituídas sob a forma de sociedades anônimas, associando capitais públicos e privados para a consecução de finalidades públicas, serviço público ou atividade econômica de relevante interesse coletivo ou indispensável à segurança nacional. Trago aqui lições do mestre Elie Lopes Meirelles, lembro também o artigo 3719 da Constituição da República, onde é expresso ao atestar que somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de sociedade de economia mista. Repito o 3719 Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Emenda Constitucional 19 de 1998. Também trago manifestações do Tribunal de Contas da União em manifestações do ministro Lincoln Magalhães da Rocha em setembro de 2004. Ainda lembro que a lei maior igualmente estabelece que a participação de sociedades de economia mista em empresas privadas, hipótese formulada na consulta, depende de prévia autorização legislativa. Repito o 20 3720. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Alongo-me ainda em comentários, analisando o decreto 6021-2007, lembro também a lei 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, comentando cada um dos artigos, artigo 1º do decreto 6021, da lei de responsabilidade fiscal, o artigo segundo, falo também da lei de licitações em seu artigo primeiro, parágrafo primeiro, que aponta na mesma direção, comento recurso de agravo, companhia de promoção agrícola, campo, natureza jurídica, submissão ao controle externo, negado provimento. E esta foi uma manifestação da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, ministro Marcos Vinícius de Laça, imortal Marcos de Laça. Também lembro a Constituição da República do Paraná, artigo terceiro, inciso quarto, responsáveis pelas contas das empresas estatais ou de cujo capital social o Estado ou o município participe, de forma direta ou indireta, nos termos do ato constitutivo. Há de se destacar que a empresa em comento, controlada por Sociedade de Economia Mista Municipal, já vem prestando contas a este Tribunal, conforme autos de números que seguem. Da mesma forma, em situações análogas, empresas controladas prestam regularmente contas a este Tribunal. Marumbi, transmissora de Energia, Costa Oeste, transmissora de Energia, como exemplo. E, com comentários que estou procurando ser breves, mas que estão sendo acompanhados pelos meus colegas de plenário, proponho a resposta à Sercontel, ao senhor Christian Perilier Schneider, da Sercontel Telecomunicações, Sociedade de Economia Mista da Administração Pública Indireta do Município de Londrina, respondendo, na primeira questão, a mera participação de sociedade de economia mista no capital social de empresa privada, não a transforma em sociedade de economia mista, uma vez que ausente o requisito essencial da autorização legal para a sua criação. 2. As empresas controladas submetem-se a um regime jurídico híbrido, devendo observar normas típicas de direito público, tais como a exigência de realização de concurso público para a contratação de pessoal e a realização de procedimento licitatório para a aquisição de bens, obras e serviços. As empresas estatais, incluindo as controladas direta ou indiretamente pelo poder público, estão submetidas ao controle externo por parte dos tribunais de contas. Este é o relatório seguido do que pretendo responder ao Sercontel de Londrina. Está em discussão? Votação? Aprovado. Sr. Presidente, desculpe. Eu gostaria de discutir. Vela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Havendo quem queira discutir, consulto plenário a possibilidade de reabertura da discussão. Reaberta a discussão, Vossa Excelência tem a palavra. Sr. Presidente, eu ouvi atentamente, tão atentamente que até deixei passar por um átimo oportunidade de discutir. O caso aqui, me parece, e essa é a minha convicção, não se resolve apenas nessa moldura apresentada na consulta. Existem empresas das quais o Estado participa, não como agente controlador e, portanto, não se encaixariam na classificação de empresas controladas e nem na atual classificação, na nova classificação trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal de empresa estatal dependente. Mas são empresas que contam com capital estatal e dou como exemplo várias das participações acionárias que a Companhia Paranaense de Energia tem dentro de empresas onde ela é sócia minoritária. Mas nem por isso se exclui ou se afasta a fiscalização e uma, entre aspas, contaminação que a participação acionária do Estado exerce para aquelas empresas que têm capital estatal como parte da sociedade. De modo, Sr. Presidente, que eu gostaria de ter a oportunidade para refletir melhor em relação ao que se pode denominar empresas estatais e também aquilo que envolve a denominação controladas diretas ou indiretamente pelo poder público. Até porque, me lembro de uma forma muito clara de um artigo do jurista Fábio Conder Comparato, que até foi veiculado no jornal Folha de São Paulo, em que ele afirmava, com toda a categoria que lhe é devida, que onde o Estado passasse a participar das ações, onde o Estado passasse a compartilhar os destinos de determinada empresa, essa empresa automaticamente se publicizaria. O que faria com que a empresa, entre aspas, abrisse mão das condições ou da liberdade que se tem numa empresa privada para orientar os seus destinos, dado esse interesse público, que ainda que minoritário no capital da empresa, mas seria preponderante à vista dessa condição. De modo, Sr. Presidente, que fiz tudo isso aqui para simplesmente pedir vista do processo e saber se alguém já quer contribuir antecipadamente para esse tema sobre o qual vou tentar me debruçar. vista concedida a V. Exª. O protocolo 368.729.14 também é uma consulta formulada pelo ilustre desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, na qual se indaga sobre o modo apropriado para a prestação de contas dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária aplicada pelo Poder Judiciário em conformidade com a Resolução 154 de 13 de julho de 2012 do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal de Justiça solicitou orientação deste Tribunal conforme requerimento, restando evidenciado que a matéria deveria ser examinada pelo Pleno da Casa. Foi protocolado, tramitou na 6ª Inspetoria de Controle Externo responsável pela fiscalização do Tribunal de Justiça, Diretoria de Contas Estaduais, Diretoria de Análise de Transferências e Ministério Público. A dúvida suscitada reveste-se de relevante interesse público na esfera do Poder Judiciário, na medida em que reflete questionamento acerca do modo de prestação de contas dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária e, portanto, amolda-se ao parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Complementar 113 2005. É em contexto que o Tribunal pode conhecer da presente consulta, uma vez que caracterizado o relevante interesse público devidamente motivado. Quanto ao mérito, como consideração preambular, registro que a Resolução 154 2012 do Conselho Nacional de Justiça teve intenção de definir a política institucional do Poder Judiciário na utilização de recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária. Nos termos do artigo 2º da citada Resolução, tais recursos, quando não destinados à vítima ou aos seus dependentes, serão de forma preferencial destinados à entidade pública ou privada com finalidade social previamente conveniada ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que atendam as áreas vitais de relevante cunho social a critério da unidade gestora. No tocante ao objeto da consulta, a partir da referida resolução, o Tribunal de Justiça busca resposta para o modo escorreito de se efetuar a devida prestação de contas, se de forma direta entre a unidade gestora e o Tribunal de Contas do Estado com a observância dos ditames da Resolução 28-2011 deste Tribunal, ou se como parte integrante da prestação de contas anual do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Cabe destacar que os recursos advindos de penas pecuniárias devem compor as demonstrações contábeis do Judiciário como receita extra-orçamentária, tendo em vista que não integram o orçamento do órgão por força expressa do artigo 3º 1 da Resolução 154-12 CNJ. Repito, artigo 3º é vedada a destinação dos recursos 1 ao custeio do Poder Judiciário. De acordo com pareceres técnicos, esclareço que os valores deverão ser registrados em conformidade com o plano de contas aplicado ao setor público estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Imperioso sublinhar que as entidades beneficiadas com os referidos recursos ficam obrigadas a apresentar de forma individualizada prestações e contas dos recursos recebidos diretamente ao juízo responsável nos termos da Resolução 154-2012 CNJ. Artigo 4º O manejo e a destinação desses recursos que são públicos devem ser norteados pelos princípios constitucionais da administração pública previstos dentre outros dispositivos no artigo 37 caput da Constituição Federal sem se ouvidar da indispensável e formal prestação de contas perante a unidade gestora sob pena de responsabilidade ficando assegurada a publicidade e a transparência na destinação dos recursos pontuo que a unidade gestora deverá prestar contas desses valores ao Tribunal de Justiça em cuja estrutura administrativa esteja inserida o qual a seu turno deverá prestar contas destes valores ao Tribunal de Contas ao qual esteja vinculado nesse sentido já decidiu o próprio Conselho Nacional de Justiça em consulta formulada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo na qual decidiu e é uma longa decisão mas que aponta com as mesmas informações que já tenho relatado consigno que a prestação de contas entre as entidades beneficiadas e o Poder Judiciário deverá ser feito em conformidade com resolução da Corregedoria do Tribunal de Justiça consoante o artigo 5º 2 da resolução do CNJ este é o relatório eu lembro que o Conselheiro Fernando Guimarães solicitou vistas e no dia da gentileza gentilmente me encaminhou também uma proposta de resposta que para minha alegria é coincidente apenas que eu escrevi demais e o Conselheiro Fernando Guimarães foi mais objetivo mais sintético e caminhou no mesmo sentido mas eu gostaria que o Conselheiro Fernando também se manifestasse até porque pretendo diminuir a minha resposta usando justamente a resposta que Vossa Excelência me proporcionou a matéria está em discussão e depois dessas palavras do Nestor eu preciso ouvir o Conselheiro Fernando na realidade o senhor tem visto protocolado mas conversando com o doutor e as equipes trocando ideias chegamos à conclusão que tínhamos as mesmas opiniões ou seja que esse recurso que são penas pecuniárias não são recursos públicos são aplicações pelo juiz de execução das decisões e que não há a prestação de contas junto ao sistema integral de transferência porque não se trata de transferência voluntária e que a forma de prestação de contas se dá do gestor do juiz responsável pela execução da decisão encaminha ao Tribunal de Justiça que faz a sua avaliação a prestação é para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de acordo com seus mecanismos de controle externo principalmente pelas inspetorias fala o monitoramento dessas prestações de contas da forma do seu plano de fiscalização mas em breve resumo essa é a mesma conclusão que chegamos e por que me parece dessa vez eu que escrevi de menos eu já tinha fama de escrever a mais então eu queria até só para deixar é claro que houve uma colaboração mútua das duas equipes e a resposta está a quatro mãos então senhor presidente eu apenas encaminho para o voto praticamente na leitura que fiz e também com a manifestação do conselheiro Fernando Guimarães nós estamos atendendo a resolução do CNJ e respondendo que esta é a principal questão que deve ser prestada conta ao Tribunal de Contas por exemplo no caso do Tribunal de Justiça do Paraná que é o consulente deve prestar contas ao nosso tribunal basicamente esta é a resposta claro que eu escrevi muito mais mas na leitura que fiz o relatório da fundamentação da manifestação do Ministério Público e das diretorias e agora o conselheiro Fernando a resposta é esta que compete ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado prestar contas ao nosso tribunal em votação aprovado o protocolo oitocentos setenta e três trezentos e oitenta e nove quatorze com fulcro no artigo trezentos e sete do Regimento Interno a Secretaria da Fazenda remete o presente feito para análise e posterior homologação dos cálculos das cotas dos índices de participação dos municípios do Paraná participação no produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação para aplicação no exercício financeiro de dois mil e quinze os quais foram fixados por meio do decreto estadual 11987 de 29 de agosto de 2014 a diretoria de contas estaduais através da instrução manifestou-se pela homologação o ministério público também manifestou-se pela homologação dos cálculos também faço uma rápida fundamentação repisando o artigo setenta e cinco da constituição do estado também regimento interno deste tribunal bem como a nossa lei cento e treze dois mil e cinco artigos trezentos e seis trezentos e sete considerações a respeito da legislação especial ao artigo cento e cinquenta e oito quarto da constituição da república lei federal sessenta e três mil novecentos e noventa leis estaduais nove mil quatrocentos e noventa e um de noventa doze mil quatrocentos e dezessete de noventa e oito leis complementares estaduais cinquenta e nove noventa e um sessenta e sete noventa e três decretos estaduais vinte e um vinte e quatro noventa e três quarenta e dois sessenta e dois noventa e quatro e vinte e sete noventa e um barra noventa e seis há também a existência de recursos administrativos interpostos por alguns municípios visando a impugnação dos índices provisórios do ICMS para dois mil e quinze cujas decisões não onde não encontramos inconsistências as pendências seriam com os municípios de Mangueirinha Saudade do Iguaçu e Goiuerê e os trezentos e noventa e seis demais municípios concordaram com os índices motivo pelo qual a proposta que apresento é pela homologação em discussão votação aprovada protocolo duzentos e vinte e quatro trezentos e noventa e nove quatorze procuradoria geral do estado dois mil e treze DCE pela regularidade ministério público pela regularidade e esta é a proposta do relator em discussão votação aprovada dozentos e trinta e quatro trezentos e quatorze secretaria de estado do desenvolvimento urbano dois mil e treze diretoria de contas estaduais e ministério público manifestaram-se pela regularidade e esta é a proposta do relator em discussão votação aprovada protocolo trezentos e setenta e sete duzentos e noventa e dois quatorze UNESPAR faculdade de arte do Paraná dois mil e treze diretoria de contas estaduais ministério público manifestaram-se pela regularidade e esta é a proposta do relator em discussão votação aprovada e finalmente tenho prestação de contas de dois mil e treze da casa militar responsabilidade a Dilson Castilho Casitas a diretoria de contas estaduais opinou pela regularidade com ressalvas o ministério público também regularidade com ressalvas principalmente no que tange a gastos excessivos de aeronave em suficiência de controle da utilização das horas voadas disponibilização tardia da abertura do SIAF também vou acompanhar as manifestações fazendo recomendações racionalização dos custos com locação de aeronave para readequação para readequação de procedimentos de modo que seja otimizado pagamento pelo uso da aeronave mantenha relatório atualizado contendo indicação dos passageiros motivação motivação dos deslocamentos sendo tal relatório colocado à disposição do tribunal sempre que requisitado e que efetue os devidos trâmites junto à Secretaria de Estado da Fazenda para que nos próximos exercícios seja garantida a abertura tempestiva do sistema integrado de acompanhamento o SIAF assim sendo a proposta do relator acompanhando manifestações técnicas é votar pela regularidade com ressalvas em discussão votação aprovada senhor presidente e demais integrantes do plenário a pauta está atendida esta presidência agradece vossa excelência e para relato de sua pauta passa a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães exceto o senhor presidente e demais integrantes deste terminal pleno iniciou a pauta por execução orçamentária 905-873-2014 no meio de setembro deste ano encaminhada pela diretoria de finanças desta corte na pauta a diretoria de contas estaduais controle interno e ministério público manifesto pela regularidade e essa proposta pela regularidade em discussão votação aprovada na sequência tem um recurso de revista 103-821-2011 em que é recorrente o senhor Edson Acácio Rocha em função de decisão da segunda câmara que indiferiu a conversão em pecúnia de licença especial eu já relatei um processo parecido com esse de outro servidor em qual eu sempre fui voto pela impossibilidade desde que pela ausência de lei a necessidade de comprovação da não ter usufruído a licença especial mas tive que me curvar a decisão do Supremo Tribunal Federal que em sede repercussão geral entendeu que independe de previsão e lei essa indenização conversão em pecúnia em caráter indenizatório da licença especial e também recentes decisões do Tribunal Pleno que concedeu o benefício e essa também é agora a linha que adota o voto acompanhando o Ministério Público e a Diretoria Jurídica que é pelo conhecimento e pelo deferimento em discussão para discutir não é para discutir eu agradeço o presidente na verdade é evidente que o tema trazido já é praticamente pacífico exatamente por isso é que eu pergunto o relator porque nós temos ainda uma consulta que até foi o doutor Fernando relator em que prevê em sentido contrário pergunto se não seria o caso talvez nós revêssemos essa consulta de ofício ainda que as decisões foram reiteradas é que na realidade algo que me consta essa consulta acho que ela não tem força não tinha força normativa não tinha qualificado se eu não me engano eu acho que essa tinha e a anterior é que não tinha em sentido contrário mas enfim fica só a sugestão o senhor presidente apenas para que não haja um conflito entre as decisões do tribunal e uma consulta que na minha avaliação parece que ainda tem efeito normativo mas seria só uma questão processual que talvez fosse oportuno um tratamento mas é apenas uma sugestão evidente que eu estou de pleno acordo com o voto do relator em votação aprovado o senhor presidente se eu tiver evidente que era normativo isso vai precisar ser revisto pelo menos em nível de simulação mas eu vou verificar se a consulta tem caráter do Matinho Medo no quórum e aí faço o encaminhamento até porque a decisão do Supremo nesse caso é soberana uma repercussão geral na sequência senhor presidente tenho processos com vistas outro também com vistas outro também com vistas eu tenho recurso de revista manejado pela Universidade Estadual de Maringá 790-670-2014 é um recurso de revista contra a decisão da primeira câmara que negou o registro da admissão temporária de professor por teste seletivo nesse processo já foi inclusive com as novas razões recursos foram já demonstrados que a admissão anterior a esta admissão tinha sido registrada para o mesmo cargo nas mesmas condições então por sequência lógica até porque eu também entendo que o caso da Universidade já está consolidado sobre o registro apenas só faço uma ressalva aqui no tribunal pleno é que na câmara isso aqui também foi levantado na terça-feira a questão de eventual sobrestamento em função do prejulgado instalado da aplicação do artigo 561 do CPC que foi levantado pelo conselheiro Cláudio Gusto Canha e por mim apontado na câmara ou seja se a preliminar demérito ou preliminar processual ou prejudicial demérito para não confundir e a sua aplicabilidade do artigo 561 na época o conselheiro substituto Cláudio Canha levantou a possibilidade a necessidade de ter sido sobrestado nós estudamos vimos o termo que foi encaminhado ao prejulgado e o adendo colocado pelo conselheiro Canha aqui no pleno sobre a competência do tribunal de contas para examinar esse tipo de procedimento entendo que ela não é o principal foco do prejulgado ou seja é uma consequência para ser apreciado é um adendo então não vejo como a necessidade de sobrestar pelo menos na minha faculdade como relator por isso que proponho o exame e legalidade e registro é o relatório com esclarecimento e com a proposta de voto em discussão votação aprovada processo com vistas eu tenho o recurso da Gravo município da Apucarana 974-185-2014 é um recurso da Gravo interposto contra despacho por mim proferido que não conheceu de recurso de revisão em função da inexistência de acordos paradigmas e demonstração analítica das decisões eventualmente conflitantes fiz uma análise desde o acordo de parecer prévio como também do tribunal pleno e os acordos paradigmas um se refere a falta de edição de lei para créditos adicionais e a outra créditos adicionais acima do permitido da lei então não existem nenhuma situação de semelhança a não ser que seja o mesmo município são decisões do mesmo município mas com fatos diferenciados independente se ajusta ou não a decisão se o crédito adicional é motivo de desaprovação ou não entendo aqui eu estou falando de um espaço de recebimento não estou avaliando o recurso de revisão porque o recurso eu não conhecia então houve um agravo contra a minha decisão e estou demonstrando que não existe nenhum paradigma indicado que seja casos semelhantes passíveis de admissibilidade do recurso revisional por isso que conheço do agravo mas nego provimento senhor presidente o conselheiro o relator já concluiu sim tem discussão o relator já coloca a matéria em discussão para discutir senhor presidente eu sei que o conselheiro Fernando deixou bem claro que ele fez a análise dos requisitos processuais e entendeu que não estão preenchidos e por isso sequer conheceu do recurso de revisão sim já tivemos recurso de revista aí uma decisão do pleno em excede de recurso de revista mas quer dizer eu vou provavelmente com certeza o conselheiro Fernando tem razão na questão processual mas eu gostaria de analisar a questão do mérito e talvez tentar encontrar alguma solução processual então se não houver objeção gostaria de pedir vista nenhuma vista concedida quer levar a relatoria pode levar também senhor presidente da sequência tem o pio de rescisão é 752 154 2014 é consórcio intermunicipal para a conservação da biodiversidade da bacia do rio chambré de Iporã é um recurso revisional apresentado a senhora Maria Aparecida Azago Udenal em que se apontam é é uma tomada de conta extraordinária que foi instaurada foi julgada procedente e a gestora agora afirma que não recebeu em tempo hábil a citação para fazer a sua defesa é recebi o processo o ministério público entende pela improcedência por dois motivos primeiro pela questão da orientação ministerial do pedido de rescisão e também por entender que houve a devida notificação da interessada é fácil no voto uma primeira introdução em relação a mérito até um trabalho bem profundo da doutora Letícia onde ela apresenta a questão da teoria da desconsideração da pessoa jurídica que foi um dos fundamentos utilizados para a responsabilização da gestora por falta de prestação de contas de um valor repassado para o consórcio independente dos documentos que foram juntados aqui que demonstram até a aplicabilidade a aplicação desse recurso mas entendo que no mérito até não caberia a desconsideração da pessoa jurídica então faço no voto essa introdução até porque é um trabalho bem profundo mas conheço do recurso para rescindir a decisão por violação devido ao processo legal retornando ao relator originário para enfrentamento do mérito e nova instrução esse caso que se alega é o seguinte é que o endereço teria sido da notificação foi encaminhado a responsável em Iporã e uma parente teria recebido pelo sobrenome só que em uma simples pesquisa na internet se consegue verificar que as alegações da recorrente que há mais de 4 anos não residia mais em Iporã por ser responsável por um programa por uma unidade do governo do estado em Curitiba inclusive com direção da Fiesp vem ser com prova facilmente que realmente não estava mais lá na morando na cidade de Iporã independentemente disso temos decisões recentes do Tribunal de Justiça inclusive sobre a necessidade de acho que a vossa excelência que apresentou comunicou na Câmara ou no Pleno uma decisão judicial dizendo que teria que ser pessoal a citação por aí independente independente dessa questão aqui eu acho que a presunção é que realmente foi para o endereço errado ela já estava morando em Curitiba por isso que conheço do recurso é pedido de decisão dou-lhe provimento para rescindir a decisão recorrida retornando ao relator originário para o devido processo legal em discussão conselheiro Ivens apenas uma dúvida só para deixar bem claro não é a questão do erro de mão própria foi para o endereço errado a intimação não o endereço foi para o que ela tinha aqui no cadastro só que faz mais de 4 anos que ela não morava em Curitiba já morava em Curitiba isso era de fato conhecido e não foi recebido por uma pessoa que pelo menos tivesse a presa consciência do sobrenome eu não vejo como posso assegurar um direito de defesa desse tanto que os documentos vieram agora juntando não teve oportunidade mas foi constatado que o endereço à época estava equivocado então sim isso que eu estou afirmando que é simples pesquisa no Google demonstra estava no cadastro aqui mas não não sei também tenho cuidado com isso em votação aprovado tenho um recurso administrativo que está com vistas tenho 3 processos de mesmo tribunal 836374 2014 958 631 2014 e 976 540 2014 interesse do conselheiro Nessor Batista do conselheiro do procurador geral Michael Reiner são 3 processos em decorrência da implantação por deliberação do disciplino da regime de fruição e indenização de férias interrompidas conforme praticado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Paraná de teoria de gestão de pessoas informam os dias não usufruídos o Ministério Público manifesta pelo deferimento também informações favoráveis da Diretoria de Finanças e a proposta desse relator é pelo deferimento nos 3 requerimentos conforme a resolução aprovada por esse Tribunal Plano estão em discussão votação aprovados a última consulta em consenso com o vice acredito que esgotei a pauta agradeço a exceção da vossa excelência do doutor plenário esta presidência agradece a vossa excelência e passa a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha senhor presidente demais integrantes da sessão de pleno de início a pauta da corrigidoria e de início mesmo senhor presidente até pedindo escusas pelo decurso de memória que foi acometido no começo da sessão eu devolvo ao conselheiro Nestor Batista o embargo de declaração que é o protocolo 640690-13 bem como peço a inclusão do processo 980088-14 que é um recurso de agravo em face de despacho meu que indeferiu liminar em pedido de rescisão considerando indeferidos os pedidos que acabei de fazer do início a pauta da corrigidoria que tem inicialmente comunicação de arquivamento dos seguintes processos processo 101 2794-14 município de Maringá interessado Vanderlé Silvamelo despacho 1793-14 protocolo 101 2743-14 município de Santa Helena também interessado também Vanderlé Silvamelo despacho 1805-14 por fim processo 53 5315-14 município de Mariluz interessado João Carlos do Prado o despacho 1815-14 barra 14 e a seguir o protocolo 778-11 que é uma representação da lei de licitações encaminhada por litucera limpeza e engenharia limitada em virtude de supostas irregularidades em concorrência de 2010 tipo técnica e preço promovida pelo município de Cascavel com vistas a contratação de empresa para execução de serviços de varrição manual e mecânica de vias e logradouros públicos bem como transporte de resíduos resultantes dessa varrição em área urbana serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais da área urbana e distritos que o edital delimitou serviços de coleta classificação prensagem e acondicionamento de resíduos recicláveis na área urbana serviços de operação controle monitoramento e manutenção de aterro sanitário fornecimento de equipes padrão veículos equipamentos e ferramentas a empresa representante apontou o que seriam irregularidades no certame entretanto o corregedor à época recebeu a representação apenas quanto a alguns dos pontos indicados e suspendeu cautelarmente a licitação até decisão definitiva do plenário da corte todavia por meio do acordo 350 barra 11 seguindo o voto do novo relator que sucedeu o corregedor anterior a decisão cautelar foi revogada pelo plenário autorizando o prosseguimento do certame defesa as partes informaram que as exigências de apresentação de declaração de imposto de renda do último exercício da pessoa jurídica e atestados de capacidade técnica para o fornecimento de veículos e equipamentos foram suprimidas do edital por quanto não seriam razoáveis em relação aos demais itens impugnados sustentaram sua legalidade nos termos da lei de licitações assessor jurídico não se manifestou nos autos apesar de ter sido notificado a DCM e o ministério público manifestam-se pela procedência da representação quanto aos vícios do edital de concorrência número 12 os seguintes primeiro previsão de visita técnica em prazo inferior ao estabelecido para a publicidade do certame depois exigência de caução em conjunto com o capital social mínimo mais exigência de comprovação de inscrição na junta comercial para habilitação jurídica também exigência de visto do interessado no CREA Paraná ainda a exigência de quantitativos mínimos nos atestados de capacidade técnica a serem apresentados assim sugerem DCMMP aplicação da multa prevista no 873D da lei orgânica aos integrantes da comissão de licitação ao prefeito e ao assessor jurídico uma multa para cada um destes agentes também opinam pela expedição de determinação ao município de Cascavel e a seu prefeito para que ao término da atual vigência do contrato celebrado não mais o prorrogue sob pena de devolução dos recursos pagos à empresa pelo erário bem assim que nos próximos procedimentos licitatórios realizados pela prefeitura observem rigorosamente a lei de licitações para o fim de não reproduzir nos editais dos certames posteriores os vícios aqui delineados por decorrência ou por derradeiro manifestou-se o prefeito municipal informando que o contrato número 90 de 2011 celebrado com a empresa Engelétrica Ambiental Limitada em decorrência da licitação e análise pelo valor de R$ 19.805.000 e prazo de 12 meses a partir de junho de 2011 encontrava-se em vigor sendo firmados 13 termos aditivos relacionados ao objeto até a data de sua manifestação que foi setembro do ano passado de entre eles a prorrogação do contrato em 48 meses a partir de junho de 2012 a representação no meu entendimento e esse é o meu voto é parcialmente procedente sem aplicação de multas com expedição de recomendações primeiro em relação às exigências de apresentação de declaração de imposto de renda do último exercício da pessoa jurídica como requisito de qualificação econômico-financeira e de atestados de capacidade técnica para o fornecimento de veículos e equipamentos itens específicos do edital a demanda deve ser arquivada uma vez que a administração municipal suprimiu tais itens do edital sanando portanto eventuais irregularidades por sua vez em conformidade com a DCM e com o Ministério Público a representação é improcedente quanto aos seguintes pontos primeiro exigência de fornecimento de veículos equipamentos e ferramentas diverso do que sugere a representante a licitação exame não exige a transferência de veículos equipamentos e ferramentas ao município de Cascavel mas apenas sua disponibilização pela empresa contratada em prol do serviço licitado vale dizer os bens relativos a prestação dos serviços seriam utilizados durante o contrato e ao término da avença continuarão a integrar o patrimônio da empresa segundo conjugação de serviços que poderiam ser licitados separadamente apesar do parcelamento do objeto ser regra no ordenamento jurídico a análise do caso concreto revela que a licitação conjunta de todos os serviços na concorrência 12 de 2010 não violou a competitividade da licitação ou causou prejuízo ao erário mais a última exigência de atestados de capacidade técnica supostamente minuciosos pela análise dos autos não vislumbro direcionamento do certame com as exigências de atestados de capacidade técnica impugnadas segundo a legada inicial quanto aos demais pontos a representação no meu entendimento e este é o meu voto merece procedência nos termos que vou expor primeiro a exigência de visita técnica em ofensa ao prazo de publicidade conforme se extrai do edital a realização de visita técnica obrigatória aos licitantes foi designada para as datas de 22 e 23 dezembro 2010 ao passo que a apresentação das propostas e documentos foi prevista para 18 de janeiro de 2011 já o aviso do edital referente ao certame foi publicado nos veículos oficiais em 24 de novembro de 2011 diante disso verifico ofensa ao artigo 21 parágrafo segundo inciso primeiro a linha b da lei de licitações que estabelece o prazo mínimo de 45 dias entre a publicação do aviso do edital e o recebimento das propostas ou a realização do evento para o caso de licitações na modalidade de concorrência do tipo melhor técnica ou técnica e preço isso porque entre a publicação do aviso do edital que foi volto a dizer 24 de novembro e a data para a realização da visita técnica 22 e 23 de dezembro não decorreram os 45 dias exigidos assim julgo procedente a representação neste ponto em face do presidente e membros do conselho da comissão de licitação signatários do edital do assessor jurídico que proferiu parecer e do prefeito do município deixo contudo de aplicar sanção aos responsáveis uma vez que não se pode delinear ou vislumbrar prejuízo no caso concreto com a exigência em questão tampouco a má fé segundo ponto procedente exigência de calção em conjunto com o capital social mínimo nesse ponto a administração municipal exigiu de maneira cumulativa como requisito de qualificação econômico-financeira a comprovação de capital social mínimo e de depósito de calção de garantia de proposta ocorre que a lei de licitações em seu artigo 31 parágrafo segundo prevê que nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços a administração poderá estabelecer a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo ou ainda as garantias previstas no artigo 56 parágrafo primeiro como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado como se percebe os indicadores apontados são alternativos ou não podendo ser exigidos cumulativamente dos licitantes e essa é a jurisprudência ou a interpretação que se tem como pacífica tanto no TCU ou também no âmbito jurisdicional a partir do STJ diante disso voto pela procedência em face dos representados já apontados sem aplicação de sanção haja vista a inexistência de prejuízo de dano no caso concreto por fim é a o ainda a exigência de comprovação de inscrição na junta comercial no edital da concorrência município exigiu a comprovação de inscrição na junta comercial como requisito para a habilitação jurídica todavia a lei de licitações não prevê expressamente exigência de qualquer certidão declaração comprovando a inscrição da empresa em junta comercial a qual ultrapassa pois a exigência ou os requisitos que poderiam constar de acordo com a lei ver-se que além de exigir o ato constitutivo contrato social da proponente devidamente registrado documento que já seria apto a comprovar a inscrição da empresa no órgão competente a administração foi além exigindo a comprovação de inscrição na junta comercial no meu entendimento e esse é o meu voto excedendo aquilo que a lei permitiria assim julgo procedente a representação também neste ponto em face dos mesos representados já indicados sem aplicação de sanção por inexistir pelo que se tem do processo qualquer prejuízo em razão da exigência descabida e também a exigência de declaração de que a empresa utilizará veículos, máquinas e equipamentos novos para a execução do serviço uma exigência que constava que constou do item 7.3.2 do edital a administração exigiu para a comprovação de qualificação técnica declaração de que se vencedora a licitante se compromete a utilizar veículos, máquinas e equipamentos novos zero quilômetro para os serviços listados na proposta técnica nesse ponto que se verifica que a exigência em questão não possui respaldo porque não está prevista no artigo 30 que limita os documentos exigíveis para habilitação em razão da questão técnica releva notar que a delimitação dos requisitos para a referida qualificação busca justamente reduzir margem espaço liberdade para a administração pública evitando exigências desnecessárias abusivas que possam afrontar e impedir a real competição do certame assim julgo procedente a representação também nesse ponto em face dos representados já que já indiquei sem aplicação de sanção sendo apenas oportuna a expedição de recomendação ao município para futuras licitações que estabeleça requisitos consoante o que está previsto no artigo 30 sobre pena de invalidar a disputa e por fim exigência de visto no CREA do local da licitação também foi um requisito de qualificação técnica constante do edital para proponentes sediados em outra em outro município nesse item que pese a possibilidade exigida do licitante registro inscrição na entidade profissional vinculada no caso aqui o CREA como requisito de qualificação técnica entendo que não há possibilidade de exigir a todos os licitantes visto no CREA do local da prestação de serviço posto que confere desigualdade entre os proponentes e desborda daquilo que a lei permite conforme entendimento consolidado no TCU que trago a informação a exigência de visto no CREA do local da prestação de serviço somente deve ser estabelecida no momento da contratação isto é pedido solicitado da empresa vencedora segundo aquela corte a referida exigência a todos os proponentes é desnecessária e inadequada que restringe a competitividade do certame assim ainda que esteja prevista em lei para a participação de concorrências públicas a necessidade de apresentação do visto do CREA da jurisdição onde for o serviço prestado executado entendo que a norma deve ser interpretada em conjunto com a Constituição e com os princípios da lei de licitação devendo o documento ser exigido apenas daquele que efetivamente reuniu condições de ser contratado ou seja o vencedor logo julgo procedente mas em face dos representados já referidos mas sem aplicação de sanção nós estamos aqui volto a relembrá-los de falando de uma concorrência que foi levada a efeito a partir do ano de 2010 ou seja se encontra em plena execução do contrato que a constituiu que foi constituído pela concorrência por fim o quanto exigido nos atestados de capacidade técnica verifico dos autos que o quantitativo dos serviços exigido dos licitantes a ser comprovado por meio de atestados de capacidade técnica não é razoável uma vez que compreendem percentual relevante da estimativa de contratação segundo entendimento do nosso tribunal de contas da união é desarrasada como forma de comprovação da qualificação técnica a exigência em edital de percentuais mínimos superiores a 50% dos quantitativos de maior relevância do serviço todavia no caso concreto observa-se que os quantitativos mínimos exigidos ultrapassaram consideravelmente o percentual referido sem nenhuma justificativa e trago dois pontos especificamente em relação a coleta de resíduos domiciliares comercial com veículos equipados com compactadores e o tal do poli guindaste a estimativa de contratação era de 7.830 toneladas mês o atestado que se exigiu foi de 5.775 toneladas mês ou seja um percentual de 74% daquilo que seria contratado em relação a outro ponto implantação operação controle e manutenção de aterro sanitário a estimativa de contratação era 8.400 toneladas mês o atestado pediu o mesmo número do item anterior 5.775 toneladas mês o que seria 69% do percentual outro item apenas para encerrar essa exemplificação varrição manual ou mecânica de vias e logradouros públicos o que seria contratado e o que foi contratado acabou sendo contratado está em execução era 4.000 quilômetros mês o atestado exigiu exigido foi de 3.400 quilômetros mês ou seja 85% daquilo que seria e foi acabou sendo contratado ainda que a lei de licitações não estabeleça limites para exigência em questão segundo defender os interessados cabe a administração pública definir os critérios do certame com base na razoabilidade e nos princípios da licitação garantindo a isonomia e a competitividade entre os proponentes o que não ocorreu no caso em tela logo julgo procedente a representação nos mesmos moldes dos itens anteriores sem aplicação de sanções diante da inexistência da evidência de prejuízo ademais de todas as regularidades formais verificadas nesta representação entendo por oportuno recomendar ao município que nas futuras licitações observe atentamente a lei de licitações em todos os atos inerentes ao procedimento em especial quanto aos documentos de habilitação exigíveis dos licitantes e demais pontos apreciados nestes autos sob pena de arcar com as consequências por derradeiro considero que não cabe determinar a municipalidade que não promova mais a prorrogação do contrato 090 de 2011 celebrada em decorrência da concorrência de 2010 segundo sugeriram DCM Ministério Público por quanto não vislumbro nos autos prejuízo ao erário com a contratação em questão e com os respectivos termos aditivos ou qualquer indicação de que os serviços não estão sendo prestados diante de tudo exposto voto pelo conhecimento e procedência parcial da representação nos termos da fundamentação que apresentei é o relatório e o voto está em discussão para discutir o conselheiro na verdade não vou nem discordar do voto eu só queria fazer duas considerações registrar a minha opinião em relação ao prazo mínimo da visita técnica porque discutimos semana passada inclusive um processo em que sustentei que poderia ser prazo inferior apenas disse que não poderia ser só por data é fixa bem determinada então só vou reafirmar minha posição da quinta-feira passada por acção de coerência e também por coerência para registrar minha discordância em relação a um ponto que o conselheiro relator considerou irregular como recomendação e seria a questão dos vínculos novos entendo que para serviços como esse de coleta de lixo e tratamento de atelo sanitário a exigência se mostra razoável porque seria desrazoável que se comprovasse que a empresa possuísse no momento equipamentos novos mas uma declaração de obrigação de adquirir equipamentos novos para execução do serviço caso vencedora entendo razoável até porque o desgaste desses veículos pela natureza do serviço e pelo tempo de operação quase 24 horas por dia veículos não novos não teriam até uma questão de eficiência e também questão de até interrupção do serviço até a recomposição de preços e etc então é só esses dois registros até porque no caso de Curitiba foi adotado Curitiba teve esse critério além da oficina num raio de 13 quilômetros também a obrigação da vencedora utilizar caminhões novos então é só esses dois registros da minha posição pessoal se eu quiser continuar em discussão em votação senhor presidente para discutir para discutir o diretor Sérgio Aladar senhor presidente primeiramente eu quero cumprimentar o relator pela aula que pelo menos a mim me deu nessa área de licitações sobretudo nos requisitos para habilitação e em outros e por exemplo essa questão do prazo para visita técnica e quero fazer uma observação porque na sessão anterior eu acompanhei o conselheiro Fernando em alguns pontos e talvez eu altere o meu posicionamento eu gostaria de consultar o relator senhor presidente senhor relator eu gostaria eu gostaria de como um aluno porque realmente o voto de vossa excelência foi para mim pelo menos muito esclarecedor e para mim pelo menos uma aula quando vossa excelência determina que o prazo para visita técnica deve observar o prazo para visita técnica deve observar o prazo fixado no artigo 21 parágrafo segundo da lei de licitações que diz respeito a publicação do edital e o tempo em que ele deve ser divulgado quer dizer o parágrafo segundo diz que o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de e no caso foi uma concorrência está enquadrado no 21 1b uma concorrência do tipo melhor técnica ou técnica e preço vossa excelência diz então que a visita técnica pode ocorrer em qualquer daqueles dias até os 45 dias e provavelmente com base no parágrafo primeiro que diz que o aviso publicado contará a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação daí porque se dá essa interpretação de que como ele tem que ter todas as informações a visita técnica faz parte da compreensão de todas as informações e daí essa interpretação de que então a visita técnica sendo uma concorrência ela não pode ter menos de 45 dias ou seja ele tem até o último dia que seria o prazo final para a apresentação da proposta para fazer a visita técnica é isso que vossa excelência acho que não se a visita técnica a interpretação que eu adotei é que como a visita técnica aconteceu foi franqueada entre nos dias 22 e 23 de dezembro você não teria 45 dias até o dia 18 de janeiro data no qual estava prevista a apresentação de propostas e de documentos até acontecer a visita técnica eu suponho o licitante o pretenso licitante não tem todas as informações perfeitas e acabadas que lhe possibilitem formular e montar a sua proposta de negócio com a administração como as datas eram 22 e 23 de dezembro e a data para a apresentação de proposta 18 de janeiro fica fácil ver que não havia 45 dias como estabelece o 21 para o segundo inciso primeiro da lei de licitações perfeito mas quer dizer mas é lícito a administração fixar um 1 ou 2 ou 3 dias exatos para que ocorra essa visita técnica de todos os licitantes por exemplo desde que ele observe os 45 dias aqui no caso então divulgou o edital no dia x ele pode fixar depois mas ele teria que prever a visita técnica 45 dias depois ou até 45 dias depois não eu imagino que aqui no caso ou a visita técnica teria que ter sido prevista para antes muito antes de 22 e 23 de dezembro ou a apresentação de documentos para muito depois de 18 de janeiro bom e o outro por que que se faz em dois dias eu não modéstia a parte tenho uma boa experiência em relação a isso aqui porque fui procurador geral do município revoguei ou sugeri ao prefeito e ele acatou que revogasse uma licitação de coleta e fizesse outra e bom enfim tive um bom contato com essas estipulações essas visitas são feitas em dois às vezes até três dias são empresas que vêm de longe então o empresário o técnico vem lá do outro do outro outro lado do país e tal às vezes até dependendo e nós tivemos esse caso aqui para reciclagem vem até com técnicos de fora então eles não têm se você marcar um dia especificamente pode ser que você comprometa a competitividade e o interesse que a administração vai ter em que o maior número de pessoas possam se estimular a participar do Sertânio certo obrigado e o segundo ponto é a questão do registro na junta comercial porque me parece que a própria o próprio código civil exigiria que uma pessoa jurídica empresária que as empresas tivessem um registro na junta comercial ainda que possa ser na junta comercial de outra localidade de outro estado então só também fiquei com essa dúvida se não seria razoável a excelência é bem mais novinha do que eu e pode até ter estudado pelo código civil novo eu ainda fui no código de 1916 mas não não interessa o fato é que independentemente de todas as empresas têm que estar inscritas na junta apenas não se exigindo no local da licitação ou da prestação do serviço perfeito isso depois é a mesma coisa no que diz respeito ao crédito é lógico que a empresa que ganha uma licitação dessa terá que se constituir pelo menos como filial no local da prestação de serviço mas isso é uma fase posterior perfeito então a excelência apenas acha que é abusiva e restringe a competitividade a exigência de inscrição na junta do estado em que até como tem escritórios da junta em grandes cidades que no caso de Cascadão e da mesma forma em que em relação ao CREA não é isso? quer dizer a inscrição do engenheiro ou do que seja em qualquer CREA de qualquer estado brasileiro então ok eu agradeço os esclarecimentos e cumprimento mais uma vez o relator pelo voto em votação aprovado com as ponderações do conselheiro Fernando não, não senhor presidente é só para eu queria só fazer uma questione do conselheiro relator porque eu entendi uma coisa agora estou entendendo outra conselheiro Ivan data e visita até agora é só uma questão de ordenar o meu raciocínio para futuras decisões essa eu não tenho nada a repor até porque eu sou contra a data fixa ou setar os dias tais dias mas então você tem que ser a visita até antes de 45 dias sim então se for marcado no 46º dia anterior então sempre o digital vai ser mais vai ter que ser 60 dias é 90 dias não mas você tem que a visita tem que ser antes até 45 a partir de que data então é só só para depois discutir em outros processos mas é porque aí me fez uma certa conclusão só para discutir em outros processos então a excelência não quer deixar para discutir em outros processos não é que eu quero refletir se eu queria questão de ordem você saber se o fato é esse mesmo vai poder pensar é esse mesmo então tem que ser com 45 dias eu entendo que os 45 dias os 45 dias o pretenso licitante tem que ter nesse período o prazo esse é o prazo mínimo que ele tem que ter para apresentar a sua proposta se a proposta envolve envolve o conhecimento daquilo que ele vai ter que executar ou apresentar em uma visita técnica é evidente que essa visita técnica terá que se dar antes de iniciar esse prazo de 45 dias é isso que eu acho que não está correto mas tudo bem o excelência não concorda é que nesse caso eu concordei porque foi marcado com o excelência fiz a ressalva porque foram dias prefixados aí eu acho que isso limita muito a participação dos interessados então a excelência é contra o dia prefixado isso sim é mas se for uma visita até que dependa de você imobilizar algum serviço da administração pública porque existem visitas técnicas por exemplo vai fazer uma visita técnica com uma licitação num pronto-socorro num hospital universitário em que você às vezes tem que não digo parar o serviço mas tem que colocar restrições no serviço para a visita técnica é que nesses casos tem que ter a justificativa por causa das datas mas então acho que aí nesse caso que vossa excelência está cogitando vai depender muito do caso concreto sim nesse caso concreto vossa excelência concorda comigo nesse concordo porque o aterro está lá com os outros a gente vai discutir então essa eu queria ordenar para ver o que discutir nos próximos o processo está votado estávamos apenas numa questão de ordem vossa excelência continua com a palavra não senhor presidente acho que eu tinha encerrado era procedente parcialmente com recomendação que eu fui listando sim vossa excelência colocou eu coloquei em votação foi aprovado posteriormente o conselheiro Fernando pediu uma questão de ordem vossa excelência continua com a palavra para relatar outra matéria muito a contra gosto de vossa excelência eu vou pedir adiamento dos demais processos da corredoria não faça isso homenagem ao auditor Sérgio Valadares aniversário essa presidência agradece vossa excelência e agora da pauta ordinária agradece a vossa excelência pelo relato dos processos da corredoria agora passa a palavra para os processos da pauta normal de conselheiro dando sequência já inicio com uma retirada de pauta do relatório de auditoria 589911 administração dos portos de Paranaguá e Antonina para a diligência para sanar nulidade relativa à constituição e desenvolvimento do processo está retirada de pauta o pedido de vossa excelência o processo seguinte é o 980088 barra 14 eu pedi a inclusão na pauta de hoje que trouxe em mesa é um recurso de agravo interposto pelo município de Jaguaria Iva e pelo espólio de Otelio Renato Barone em face de um despacho de minha relatoria que indeferiu o liminar formulado no pedido rescisório que pretendia suspender efeitos de acórdão proferido nos autos que indicam até julgamento final da rescisão inconformados os agravantes argumentam que em casos semelhantes ou hora tratado as contas ou hora tratado as contas foram aprovadas ou aprovadas com ressalva como é o caso do próprio acórdão que aprovou as contas no exercício de 2012 conforme o processo que indico o qual consta nos autos sendo que a simples leitura da lei municipal somados aos documentos trazidos ao processo comprova inequivocamente o direito alegado no que diz respeito ao fundado receio de dano irreparável de edifício de reparação alegam que caso a medida eliminar não seja definida poderá ocorrer a votação das contas do exercício financeiro de 2012 com a consequente reprovação o que acarretará inegável dano ao poder público e a imagem do prefeito já falecido Otélio Baroni destacando que em caso análogo foi definida a medida eliminar através do acordo 31 50 2014 presentes requisitos recebi o expediente através de despacho este é o relatório nos termos do artigo 495A inciso e 2 do regimento a concessão de eliminar suspensiva em pedido recisório exige a comprovação de prova inequívoca do direito alegado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação no caso em exame ainda que se considere que o encaminhamento parecer prévio das contas do exercício 2012 a Câmara Municipal possa caracterizar a fundada receio de dano irreparável e difícil de reparação as justificativas e documentos apresentados não demonstram a prova inequívoca do direito alegado indispensável para a concessão da eliminar pretendida conforme expôs a unidade técnica nos autos do pedido recisório o argumento apresentado no sentido que os aportes ao regime próprio da Previdência cederam com base em lei Municipal já havia sido refutado por ocasião da análise da prestação de contas do exercício 2012 naquela ocasião o parecer o acórdão do parecer prévio concluiu que os cálculos constantes do parecer atuarial emitido em junho de 2011 observaram o disposto na lei municipal que não foi anexada ao expediente de outra parte os precedentes desta corte que instruíram a recisória não se caracterizam como prova inequívoca do direito que possa ser aferível de plano considerando que a aplicação do mesmo fundamento adotado em outro julgado exige uma análise pormenorizada das circunstâncias fáticas que permeiam cada decisão a qual deverá ser reservada para o exame do mérito do pedido recisório assim nada havendo a retificar ou esclarecer deve o despacho agravado ser mantido por seus próprios fundamentos o meu voto é pelo improvimento do recurso de agravo está em discussão votação aprovada protocolo 576111 barra 12 recurso de revista em face de acórdão prestação de contas da Câmara Municipal de Araucária que julgou irregular a prestação de contas dessa Câmara referente ao exercício 2010 determinando a aplicação de multa prevista no 873 para o quarto senhor presidente pela ordem pela ordem senhor presidente eu peço vistas desse protocolo peço excusa então presidente eu já tive vistas deste perfeitamente então vamos julgar está em discussão não começou a relatar ainda uma palavra o relator para falar sobre a matéria sendo que o único que pode pedir vistas é o auditor Tiago Barbosa senhor presidente então peço vistas desse processo vista concedido protocolo 476653 barra 13 é um recurso de revista interposto por Jair Pinto Siqueira ex-prefeito do município de Faxinal senhor presidente pela ordem pela ordem eu peço vista desse processo vista concedido processo protocolo 591428 barra 13 é um recurso de revista interposto pelo município de Figueira representado por seu prefeito em face de acordo de parecer prévio da primeira câmara que recomendou a regularidade das contas referente ao exercício 2007 de responsabilidade de Geraldo Garcia Molina em razão da falta de repasse de valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS ou do regime próprio de previdência sem prejuízo de ressalvas em relação a aplicação dos recursos de alienação de bens em despesas correntes e a inconsistência justificada nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias e multas em face do atraso na entrega da prestação de contas eletrônica e da irregularidade das contas em manifestação acompanhada de documentos foi recebido como recurso de revista através do despacho do auditor conselheiro substituto Jaime Lichinski o recorrente pleiteia o afastamento da ressalva relativa inconsistência injustificada nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos e da restituição referente à falta de repasse dos valores ao INSS seu regime de previdência DCM posicionou-se pelo conhecimento e não provimento também esta foi o juízo do Ministério Público este é o relatório sucinto o recurso deve ser conhecido no mérito já adianto que não serei pelo seu provimento porque em relação à ressalva relacionada à inconsistência justificada nos saldos em relação às posições que se apresentaram nos extratos bancários consoante exposto pela unidade técnica o recorrente limitou-se a apresentar extratos bancários de duas contas mantidas no Banco do Brasil demonstrando a transferência do saldo de R$ 40 da conta que numera para uma outra conta na data de 18 de novembro de 2009 deixando de efetuar a conciliação bancária e os lançamentos de regularização no livro ou no diário de contabilidade quanto à irregularidade apontada pelo acordo recorrido falta de repasse dos valores da folha de pagamento em favor do INSS do regime da Previdência consoante esclareceu a DCM a certidão emitida pela receita não é suficiente por si só para regularizar o item estando pendentes os documentos de parcelamento e até de pagamento dessa forma mantém-se os apontamentos de ressalva e de regularidade assim o meu voto é pelo conhecimento e improvimento do recurso proposto está em discussão a proposta do senhor relator votação aprovada protocolo 874195 barra 13 recurso de revista contra acordo de parecer prévio da segunda câmara que apreciando prestação de contas do município de Paissandu exercício 2011 concluiu pela irregularidade no parecer prévio das contas do recorrente em razão primeiro existência de obra paralisada e resolução e do parecer do conselho de saúde apresentar em conclusão pela irregularidade além disso a decisão recorrida concluiu pela aplicação de multa ao recorrente e pela recomendação para que o município dê efetividade e execução orçamentária insatisfeito o recorrente pede a reforma da decisão ocorrida especificamente para que o parecer seja pela aprovação das contas e que a multa seja aplicada seja excluída recurso recebido processado na sequência os autos foram remitidos a difop nossa diretoria de fiscalização de obras que se pronunciou pela manutenção da irregularidade também assim foi a interpretação da DCM que se posicionou pelo improvimento do recurso o mesmo tendo concluído o Ministério Público é um relatório no que ratifica o conhecimento do recurso e no mérito outra sorte não há do que a do improvimento ocorre que conforme o posicionamento uniforme das unidades técnicas do Ministério Público o recorrente não desconstituiu o acerto da decisão quanto a obra argumentou que sua continuidade teria sido inviabilizada por ações judiciais a esse respeito a Diretoria de Obras Públicas esclareceu que as ações eram para evitar a inclusão do nome do município no CIAF declarar a ilegalidade da rescisão unilateral do convênio com a União e evitar a cobrança de débito relativo ao convênio a vinculação da conclusão da obra ao resultado das ações mencionadas implica no prolongamento da condição de ausência de efetividade dos recursos aplicados situação que perdura há nove anos e meio além disso a unidade de obras observou que o município não atestou a conservação do patrimônio já existente não havendo indicativo de que a parcela da obra já executada esteja funcionando ou de que seja apta a fornecer energia e gás às unidades hospitalares no que se refere ao parecer do Conselho de Saúde a DCM observou que o recorrente não trouxe qualquer novidade ao processo tampouco demonstrou interesse em regularizar o que foi relatado se verifica na verdade eu pretendo apenas rediscutir a matéria e talvez com isso mudar a opinião dos julgadores o voto é pelo conhecimento e improvimento do recurso está em discussão votação aprovado protocolo 43070 barra 14 uma consulta formulada pela dirigente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro a senhora Ana Paula Portes Chapievski questionando se a contribuição ao PIS-PASEP incidente sobre o rendimento das aplicações financeiras das disponibilidades financeiras do regime próprio de Previdência deverá ser custeada pela taxa de administração ou com os próprios rendimentos das aplicações levando em conta uma portaria do Ministério da Previdência que disciplina o parâmetro e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de Previdência Enfim, Sr. Presidente eu é um relato de uma matéria burocrática e que salvo engano o Conselheiro Fernando tinha me advertido e já sinalizado com a sua intenção de pedir vistas desta consulta Vista ao Conselheiro Fernando Guimarques Protocolo 324806 barra 14 uma prestação de contas anual do Fundo Estadual de Recursos Hídricos referentes ao exercício 2013 responsabilidade do Sr. Márcio Nunes como diretor-presidente orçamento fixado foi R$ 19.153.000 DCE apontou algumas situações o processo foi protocolizado dentro do prazo tocante a formalização atendimento a instrução normativa enfim aspecto técnico contábil obedecendo a legislação vigente a gestão orçamentária com gastos razoáveis e a inspetoria por fim nos seus relatórios concluindo pela regularidade sob o resultado da execução orçamentária Unidade Técnica constatou que houve superávit orçamentário R$ 268.000 além disso a diretoria apontou a inexistência de registros relativos a comunicações de regularidades ou processo de denúncia no exercício em relação as prestações de contas dos exercícios anteriores Unidade Técnica relatou que 2010, 2011 e 2012 foram julgados regulares havendo a posição de ressalva apenas quanto a 2012 por fim a ADCE concluiu pela regularidade foi seguida pelo Ministério Público e sem mais delongas o meu voto é pela regularidade das contas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 2013 Está em discussão votação aprovada Por fim Sr. Presidente Protocolo 37 0808 barra 14 Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Assistência Social exercício 2013 orçamento foi de R$ 18.575.000 DCE aponta cada um dos itens passando pela formalização de processo cumprimento da instrução normativa desta corte aspecto técnico contábil com as demonstrações contábeis hígidas gestão orçamentária e também conclusão da inspetoria de controle externo que fiscaliza a entidade para por fim mostrar um resultado superavitário na gestão orçamentária em pouco mais de R$ 483.000 para também registrar que não há nenhuma comunicação de regularidade ou processo de denúncia no exercício e também para relatar que 2010, 11 e 12 houve também regularidade das contas e o Ministério Público antes a DCE conclui pela regularidade das contas e este também é a minha conclusão o voto é pela regularidade das contas do Fundo Estadual da Assistência Social exercício 2013 Em discussão votação aprovada Agradeço o presidente era o que tinha para a pauta A presidência agradece vossa excelência passa a palavra ao conselheiro Ives Linhares Sintíssimo senhor presidente demais integrantes desse tribunal pleno iniciou com o recurso de revista 23904612 interposto pelo senhor Júlio Maito Filho acusando erro material numa decisão desse tribunal pleno acórdão 256113 que deu provimento ao recurso de revista interposto pelo Ministério Público para julgar procedente a tomada de conta extraordinária na verdade senhor presidente esse processo nem tramitou porque se trata apenas de um erro material no acórdão o que houve foi que num determinado item foi especificada uma quantidade a ser devolvida um valor melhor dizendo a ser objeto de devolução e num item segundo que tratava de outro item foi somado aquele valor então no primeiro item no item A propunha a devolução de 8.971 num outro item 24.325 só que nesse 24.325 estava incluída aquela primeira parcela então o objetivo do recurso na verdade é apenas esse esclarecimento de modo que onde se lê 24.325 e 80 leia-se 15.353 e 97 excluindo portanto essa diferença perfeito está em discussão votação aprovado processo seguinte também recurso de revista 330.083.14 recurso interposto pela Câmara Municipal de Laranjal contra o acórdão 953.14 da primeira Câmara que julgou irregular a prestação de contas do exercício de 2012 e aplicou multas a senhora Flaviane Dois Santos determinando ainda a instauração de tomada de contas há uma arguição preliminar de nulidade processual que é acolhida tanto pela DCM quanto pelo Ministério Público e esse também é o meu voto senhor presidente na verdade o que ocorreu é que a senhora Flaviane Dois Santos mesmo tendo deixado a gestão da Câmara foi intimada para que prestasse esclarecimentos apenas pelo meio digital e como ela já tinha deixado essa a gestão da Câmara ela não não respondeu e o nosso regimento interno por força da modificação feita pela resolução número 40 previu que para esses casos tratando-se de comunicação a ex-gestores se a comunicação eletrônica não for bem sucedida não obtiver resposta é necessário a intimação pelo correio então é uma disposição expressa do nosso regimento interno artigo 380 a inciso terceiro e com base nela justamente eu pretendo propor o reconhecimento dessa anulidade com o provimento do recurso e retorno dos autos a fase instrutória conforme inclusive pareceres uniformes em discussão votação aprovada tem o processo seguinte de membro do tribunal processo 833 03014 senhor presidente eu gostaria de declarar meu impedimento nesse caso tem impedimento da redução pode ser permitida a redução de coro em caso de impedimento trazido trata-se justamente senhor presidente do requerimento de indenização de férias do ilustre conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães em que baseado na resolução 49 de 2014 ele pretende a concessão em pecúnia das férias não usufruídas ele trata esse processo tramitou pela diretoria de gestão de pessoas que efetivamente indicou a existência de um acervo de férias não usufruídas apontando inclusive o valor a ser percebido pelo interessado a seguir obtivemos o parecer favorável da diretoria jurídica da diretoria de finanças e do ministério público então nesse ponto senhor presidente com amparo na resolução 49 de 2014 artigo 1º parágrafo 1º o meu voto acompanhando também as instruções todas uniformes é pelo deferimento do pedido em discussão votação aprovada era o que constava da minha pauta agradeço senhor presidente esta presidência agradece vossa excelência passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares obrigado senhor presidente senhor presidente eu tenho três processos na pauta solicito que permaneçam adiados por solicitação de vossa excelência permanecerão adiados desta forma passo a palavra ao auditor Tiago Barbosa senhor presidente tem um processo que é o pedido de rescisão 356 862 de 2008 é um processo bastante simples o pedido foi interposto por Renata Sheila Buzo contra o acordo 493 de 2008 da segunda câmara que decidiu pela negativa de registro de admissão dessa interessada assim como de outra o trâmite foi bastante extenso e ficou noticiado que no decorrer do mesmo o Tribunal de Justiça do Paraná expediu uma decisão determinando o retorno do processo da instrução tendo em vista que a servidora não havia sido citada e esse processo já foi inclusive julgado esse ano segundo o acordo 3676 da segunda câmara e já foi resolvido e as opiniões são os opinativos são pela pelo encerramento e arquivamento do processo e essa proposta que apresenta em discussão votação aprovado obrigado seu presidente esta presidência agradece vossa excelência e deixa a palavra livre nada mais havendo a tartar declaro encerrada a presente sessão ficando marcada uma próxima ordinária para o dia 20 próximo no horário regimental levanta-se a presente e a próxima